Não zoa mano, vai ser, vamos garantir primeiro, Jabota, 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 Jabotinha Eu vou de Hulk, eu vou de Hulk, eu vou de Hulk, eu vou, eu vou, eu vou Mas tem que ter alguém de Frost também Não, eu vou, eu vou Vai, vai, vai Deixa ele brincar, deixa ele brincar Já, já, já Relaxa Se o Jabota morrer sem matar ninguém, acho que cair ele vai com a menos Se o Jabota morrer sem matar ninguém, acho que cair ele vai com a menos Caralho, os caras mano Não, não, eu vou levar um, eu vou levar um Eu vou levar um Calma mano, eu nem vou usar o Tatiana, só vou deixar de enfeite Não, eu vou deixar de enfeite o Tatiana Calma queridos, sempre o primeiro dá uma deletadinha aí Bora mano, bora Vamos, vamos, reforça a garagem, reforça a garagem, eu vou deixar lá em cima Olha, eu vou ser honesto que eu prefiro jogar de Hulk, inclusive Eu vou reforçar o outro lado Eu vou reforçar o teto lá Eu vou reforçar o teto lá Não reforça a parede de visão não Vou botar, ô, bota, bota o coivo lá Bota na cabeça, ô, que estilo não é marra E aí, ô, Marquinhos DJ Tem que reforçar lá em cima Ô, tem que botar o bagulho aqui mano Ó, tem dois que não pegaram o Hulk Eu vou marotar Eu, eu, já estou reforçando, já estou reforçando Marota, tem marota ainda galera Tem um colete Tem colete, tem colete Tem colete, tem colete Levei o carrinho Vamos marutar, vamos marutar Tá, então é nóis Não precisa ser absurdo não, não precisa ser absurdo não Ó, eu vou ficar naquele pixel da van, conhece? Não precisa ficar na bomba não, eu estou com a câmera da garagem aqui, ó Eu estou no... Ê, mulher Eu estou atrás da van, viu clã? Estou atrás da van Eu estou, eu estou suave no final de semana porque nós gosta assim Eu não peguei o Hulk, eu vou deixar lá pegar o Hulk Eu nunca desacreditei no... Ô, eu não vi um drone mano, os caras dronaram? Eles conseguiram achar aqui? Dronou, dronou, dronou Pô, eu estou até com medo aqui porque eu não vi eles... Nenhuma câmera, nem na garagem, nem por fora Eles vão entrar por dentro do prédio aqui e spa pela... pela clarabóia Caralho mano, os caras estão assim? O cara está suave, meteu o pula-pirata aí, Serinho Eles vão quebrar nenhuma câmera e quebrar a câmera da garagem, quebrar a câmera da garagem agora Na garagem? Tá Na garagem? Não, na garagem está inteira aqui Lá de fora, lá de fora Ah, tá, lá da frente Ok, ok, ok É, lá fora Olha a escada aí, Jabota, olha a escada aí Tá, 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 estou olhando a escada Puta, que beleza, meu jogo bugou, minha cog está sem mira Olha que beleza Eita porra Não, é o... é o... coisa que faz isso, mano To mirando a escada, to mirando a escada Ah, caralho, não sabia disso não, velho Escada? Ó, vai abrir aqui, abriu aqui Drone Drone Peguei Drone na escada, cuidado Se tiver descendo a escada, me avisa que eu estou em cima e pego de costas Tá correndo em cima de mim, Patife, eu acho que está na recepção Já sei Ó, tem ninguém ali naquele canto Olha, olha a escada, olha a escada, Jabota, acho que dali não dá para te pegar não Tá Vou olhar a escada, estou olhando a escada, velho Vê se os caras avançam A granada veio da esquerda É Veio da direita não Olha lá, olha lá, já vi um lá Tem um atrás do carro lá, o Glass atrás do carro, mano É Glass? Só deixa a vista, só deixa a vista Ó, está abrindo aqui, está abrindo aqui Ó, tem um bem aqui, ó, tem um bem aqui onde eu estou marcando Mas lá atrás do carro Eles estão fora ainda, né? Então beleza Então, relaxa, Patife, relaxa É, o tempo é nosso, 50 segundos, boa Peguei um Boa, já peguei a mão já Não, na moral, vou meter o Tachunk aqui O Haze, mano, o Haze não morre, velho Eu dei muita bala no Haze, viado Arma montada, pronta pra frente Eles são espátulas, eles sabem? Então mesmo eu vou em MV, cuidado, relaxa Em cima é ninguém, queridos Está clear Só deu o Glass, né, mano Cuidado aí, Driss, vai tomar mais Você está aqui dentro, já está aqui dentro, peguei A Twitch Acabou Tem drone aqui, tem drone aqui Tem um drone aqui Ele está lá fora Olha lá, olha na... Está na... Ali, ó, onde eu pinguei, onde eu pinguei Na esquerda, boa Acabou, time Lindo alec BOLA, Rio de Janeiro, porra Levei o meu, levei o meu Levei o meu aí, ó, vocês zoaram tanto, ó, levei o meu, fi Boa, ó, eu prefiro jogar de Hulk, mano Se você quiser jogar de Tatiã, eu vou ficar felizão Não, mas tem que ter... Aqui eu acho que não é tão necessário a Frost, né, mano Ah, é, agora é o Thermite, vamos lá Ah, é bom dar trap, né, mas... É, mais ou menos É muito previsível as traps dela nesse mapa Gente, garagem é perto ali da... Zona, zona policial Zona policial Zona policial, melhor? É, eu também É, dos dois Eles provavelmente vão garagem Que isso? Eita porra Deixou vaga Aí, boa É, né, porque deixou vaga, então o jogo não tá fechado Ah, não tá privado Ô, Luguin, Luguin, você tá com o microfone errado? Tô Ah, tá É, mó preguiça É que a molecada tá falando aqui Voz dessa do Luguin Que que é a voz do Luguin Parece que ele tá no Nextel Não, cara O Luguin, ele tá... Ele tá viciado em heroína E ele... A voz dele, ele modificou É, é verdade Ah, não, ó E se entrar, o Merigene foi dirigido pra quicar É, é verdade Não, não, não Porque na real... Ai, ó Tem baixo? Ah, suave Ô, na moral, que treta, hein, velho Esse barulho é desse cara entrar, mano É, é bad, né, mano É, é bad Não, ó, eu fico bolado, cara Eu vou... Ah, me pegou, filha da puta Ah, não, meu campeonato é o Cote 5, velho É o Cote 5, velho Ó, tem Frost, hein, queridos Olha pro chão Frost 12 ainda, viu? Ela se chegar nas costas, leva a gente Nossa, essa câmera do Doris tá animal Não vai tirar Não vai achando que é só o Playboy que tem câmera É... Ó, a Frost tá fora, a Frost tá fora O Bench vai trar hardal, o Bench vai trar hardal, mano Não, não vai não, voltou Tá, tá, tá Calma, calma Cuidado com a janelinha aqui Vamos, garagem, lá, Jabuti Vamos, lógico Jabota, não morre, Jabota Por favor, velho Ai, meu Deus do céu Ó, eu vou te dar um TK no meu cu Eu vou enfiar uma roda no meu cu também Não, não, não foi zoado Não, não foi zoado Não, não foi zoado Joga, joga, joga o... Tem buraco Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, ó Rebenta, rebenta Vai, Jabuti Vai, vai, vai Vai, sora os dois lados, Jabota Sora aí, sora da direita também Sora aí, já vai pra direita Não, errei, errei, errei Ah, Mataram meu drone Ah, Jabuti, você tá de brincadeira que você errou um Termite, né, querido? Eu errei, mano Aí eu já fico aqui Vai, já, estora a direita aí já, moleque Que o bagulho vai ser dojo Tem um cara mirando pelo buracinho Calma, calma, deixa eu passar, deixa eu passar Vou abrir, aí Aí, caralho Eu vou dar a volta, clã Agora eu já fiz minha parte, já Ó, o Smoke tá atrás do pilar da B O Smoke tá atrás do pilar ali que fica atrás da B ali, mano Tá atrás daquele pilar amarelo que eu tava Tem uma atrás da van Tá atrás da van, tá mocadaço Não tem ninguém em cima, né? Hein? Não Eu acho que não, não sei, Jabuti Eu não devia ter, não devia abrir a saída não, mano A gente ia ver se os caras fossem marutar aí Não, eu tô, eu tô avançando aqui, velho Ó, tem o Smoke tá atrás desse pilar amarelo ali que eu marquei, mano Dá pra ir pra trás da van, vocês acham? Alguém dronou lá? Não, tá, tem na direita da van, tem na direita da van Tem uma atrás da van Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver meu drone lá Peguei, peguei, matei e morri Aonde? Morreu pra onde? Lá no fundo de um Smoke O Smoke que tava ali na direita da van, eu matei ele Ah, atrás do pilar já não tem mais ninguém Mano, não tem ninguém dentro do Bomber A Frost tá fora, Jabuti toma cuidado Alguém drona escada, alguém drona escada Eu tô, eu tô na escada, eu tô na escada Se vocês quiserem jogar o drone eu fico nele, entendeu? Ó, não tem ninguém na A Tô plantando, tô plantando, tô plantando Ah, não, 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 não Tem um cara deitado na A, deitado embaixo do buraco da A ali ó Tá, tá colado na mesa ali ó Tô plantando, só sai, não entra no Bomber Só sai, olha a maleta, olha a maleta Sai agora, ó, é Frost na A, Frost na A Mirada Tá no buraco da parede, deu a volta na portinha Parede, parede Tô caindo Nossa, eu batatei demais, batatei demais, tô na esquerda Boa time Linda, Alex Aí, boa Tentou meter 5 a 0 nessa porra que a gente já garante a vaga pro ponto É, ó, 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 ó Mano, fica avontes gameplay Vai contra a Finca, a gente vai só de reputas Ó, porque, mano, mano Ontem contra o, contra o Hayashi eu tava de bosta É porque eu tô em live, né, velho Ontem quando o Hayashi tava de boa É, é, é Agora eu tô, tô... Eu pelo contrário Não, é de quando tem plateia, é foda Ah, é Não, tô emocionado, mano Não tô conseguindo mirar direito Gente, eu vou de smoke Não, o Tatjanka nessa parte é ruim Eu vou pegar o Hulk Escritório, saguão Quero rodar Escritório, escritório, escritório Escritório, escritório Senão a gente vai pegar a recepção Escritório é top Quero brincar um pouquinho de smoke Vamos ver se eu ainda lembro como joga É, recepção dá pra meter uns pula-pirata lá Giant Ah, ó, 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 ó Ó o Manny, ó o Manny Para com esse Manny, Esther, desiste Desiste, mano Esses Manny é foda Esses Manny é foda Esses Manny é foda, mano Os caras são muito do Manny Ô, se você mandar um pula-pirata Eu respeito o seu Manny Fechou? Gente, fortific... Ah, não Eu vou... Quer que eu estoure entre as paredes, gente? Reforça a recepção lá também Ó, vou jogar gradinha Faça, 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 faça Vai, vai, vai Joga logo aí Boa Beleza Desenfortificou ali Gente, eu vou ficar lá na recepção, mano Que tal é essa? Ó, vai faltar um reinforce aqui Põe aqui e deixa, bota Reforce? Tá, tô indo, tô indo Reforçou a recepção? Vocês aí? Tem que reforçar a recepção Eu tô com dois reinforce Onde tem que reforçar? Com a recepção da A aqui Ó, falta quatro aqui na A, mano Aqui na A Drito, no seu pé aqui, ó Meu Deus do céu Tá entrando toda hora Um noia lá, mano Ah, não Será que nem carrinho mais, velho? Se o cara entrar é só deixar Nossa Aconteceu Famosso, gente Deixa que eu ir vivo, deixa que eu ir vivo Famosso Famosso, gente Famosso 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 Vamos zoar, mano Eu botei na escada Que dá É, eu botei na escada Na escada circular lá, tá ligado? Tem rapel Se vocês descobrirem o lado do rapel, marca que eu pego por baixo Peguei 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 Tá Tá ali, tá ali Tá aí, Luguin Tá dentro já? Sai da janela Vai colocar cluster aí, vai colocar cluster aí na A, cuidado Calma, Luguin Ó, eu tava naquele lado, mano Ó, eu olho da direita e eu olho da esquerda, pode ser? Tá Nossa, quebraram tudo aqui Merda Agora fudel Agora a gente vai ter que olhar o... Vocês dois aí dentro vai dar ruim, mano Vai dar não, confia Tem a mesa, a gente fica atrás da mesa, não morre aqui Olha o cluster, mano Ó, colocou cluster dentro da B Colocou cluster dentro da B e forou a B Ué, caiu um deles ainda, pra piorar? Caiu Peguei um carrinho Tava marcando vocês aí, hein Abreando inimigos Entrou em algum lugar, pulou alguma coisa Eu ouvi, eu ouvi um barulhinho de pé também Ó, batatuguinho Falta quatro, falta dois Tá aqui na janela Peguei a chãozinha, peguei a chãozinha no escritório Ó, tá aqui, ó Tá aqui, ó Bem aqui, cara Tá na parte de baixo da janela Cuidado, Serinho, eu não me emociono, Serinho Aonde ele? Aonde ele tá? Eu queria marcar ele, mano Eu me emociono demais, tá aqui, ó Nessa janela O cara tava de doze, mano Será que eu consigo marotar nele? Eu acho que vou arriscar, gente Não, não preciso, gente Beleza? Ah, é um só, foda-se É, é um só Vamos segurar aí, ó Ó, pegou o rapel de novo aqui, hein Procurando um lugar pra pegar ele por trás Mano, eu quero dar só uma balinha nele É sério É nessa porta aí, ó Nessa porta aí Mira pra cima E a varandinha não rola, não? São mais quinze segundos Não Quinze segundos, GG O tempo encerra em dez segundos Tem milagre que esse brother faz Ó, vral Cinco segundos restantes Inimigos eliminados Missão vencida É, é, é Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É, a treta vai ser A treta vai ser na partida contra o time do Afinco, mano O time do Afinco é nove horas, né Ah, mas se a gente jogar assim Se a gente jogar assim, tá GG, filha Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai nessa porra A gente é cusão mesmo A gente é os caras mais boçados da internet mesmo Os caras já... É, já queimado com todo mundo, mano Foda-se Ó, mas eu só queria deixar bem claro a minha torcida aí pelo time da Xunzinho Ainda torço pra que eles vão pro Rio, viu Só pra... Eu também torço Eu torço pra não ter migur também Os caras são muito lixo, tio, na moral Ainda bem que eu não compartilho desses Todo mundo vamo na TK e todo mundo nessa porra Não, vamo, vamo No último round, vamo 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 um de cada vez Os caras são muito bostão O desafio do Rambo, o desafio do Rambo no final Vai um de cada vez, ruxa Mano, esmofou, esmofou a porta principal Você tá zoando Ah, eu não vim ter smoke Você tá zoando, né, velho? Você tá zoando que os caras pegou o lugar, esse lugar Não, você tá querendo tirar com a minha cara Ah, isso aqui é isso Você tá querendo tirar com a minha cara Mano, vai dar... Das duas, uma Ou vai todo mundo ir pra C4 Ou vai ser um bagulho mais lindo do mundo, velho Vai, vai Vamo fazer história Tem três C4 lá, hein, velho Tem Pulse O Munch tem C4? Tem, né? É, eu tô aqui embaixo dronando Não tem ninguém aqui, mano Porra, eu devia tá gravando O meu é que tinha um crashou e eu desisti, velho Eu tô chateado Caralho, mano Os caras não parem de cair ainda, mano Não, caiu, mano Calma, gente Calma, gente Calma, gente Não, vai todo mundo junto Todo mundo junto, caralho Ah, é, espera, espera, espera Todo mundo aqui na frente Peraí, peraí, vai lá, vai lá, vai lá Se encontra, se encontra Não, por aqui não Vem cá, vem cá, vem cá Vamo aí, vamo aí Ah, porra Ai, ai, ai Balançando, balançando Só quer dizer que só tem dois aqui, mano Ó, eu vou estourar a porta Cuidado, não vai, não vai, não vai, não vai, login Mole Smoke, 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 smoke Smoke Ó, teto, ó teto, teto, teto Teto, teto Aí em cima de vocês Planta, planta o Sterin, planta o Sterin Calma, mano Vai, Sterinho Tô indo, mano Vai, Sterinho Ah, no Sterin, enrolado demais Não vai morrer, acabou o Smoke já Acabou o Smoke já Vai tomar bocão aí, pra deixar de ser bobo Vocês pegaram o cara que tá em cima de vocês aí, ó Plantou, aleluia Agora faz um escudo, faz uma barreira humana É, faz a barreira aqui no porto, vem cá, vem cá. Vai rujar pelas costas. Não vai não, não vai não. Vai sim, vai sim, fica um fora, fica um fora. Vai não. Vai sim. Ai, 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 a churzinha suja. Vai, 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 vai. Bodriz, ai, caralho. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, não vai dar tempo. Pode bater. Calma, 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 que esse aqui é meu. Esse é meu. Ah, é meu. Ah, entendeu. Vai tomar no cu. Eu ia brincar muito nele, viado. Olha lá, olha, eu indo com sangue no zóio pra dar aquela brincadinha porque eu sou o boçal. Pô, a gente vai ser odiado pelo internet aqui, na moral. O cara mó errado. Tá canta, foda-se, foda-se, caguei. Vai, garaje, vai, garaje. Jäger, eu quero marotar. Não, recrutinha de novo não, mano. Não, recrutinha não, recrutinha não, chega, chega, chega. Chega de dar da zoeirinha. Ou a gente pode pegar o personagem que corre e todo mundo sai da cana. Não, é muito boçal. É muito boçal. Não, 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 não. Você tá cansado. A gente usou só a estratégia que dá pra ganhar até agora, porra. Os caras já querem causar, caralho. Ah, eu queria ver se fosse a Pain no outro time. Eu queria ver se fosse a Pain. Se fosse a Pain, eles iam estar fazendo isso com a gente. Como assim? É, então. Eles iam estar sendo o boçal, mano. O dia do boçal, tudo do boçador. Tá ligado o dia que todo mundo, que a terra parou? Então. Eu vou botar uma mochilinha aqui. Bota a mochilinha, cadê a mochilinha? Tô na porta aqui pra pegar carrinho só. Pô, os caras da Ubi nem tá mais falando nada do chat. Os caras tá meio, tipo, inquieto, mano. Tipo, caralho, deu merda, mano. Oh, what you say? Sério que alguém falou que eu queria ver se fosse a Pain? Isso é uma... Caralho, é muito ridículo, né, mano? Não, não, tem que ser boçal mesmo. Tem que ser boçal. O dia da puta, os caras são pro player. Mano, a gente nem pegou nem Hulk, né, velho? Eu peguei Hulk. Nem pega, pra quê, velho? Eu peguei Hulk. Ô, quando ele chegar aí na beiradinha da garagem, alguém me avisa? Eu quero muito dar aquele Hulk marotíssimo. Eu não consegui pescar, mano. Eu tô muito emocionado. Ô, eu vou quebrar aqueles dois Hulk, beleza? Beleza? Hein? Beleza, fica à vontade. Não, não, deixa aí. Ele tá tampando o espaço desse carrinho. Não, não, não. Vai que os caras vão e pegam, filho. Onde que eles estão, mano? Ah, os caras tão tudo fora do mapa ali, tio. Pensando que ia ser garagem. What you say? Vai aí em cima de... Ah, não, isso tá aí. Consigo, vamos tentar. Nossa, eu tô emocionadíssimo. Acabou, tio. Eu tô emocionadíssimo, eu tô emocionadíssimo. O campeonato fica muito nervoso. Acabou essa merda, mano? Isso aqui é campeonato mesmo, mano? Porra, a Xun caiu. Os caras do time da Xun caiu. Foi mancada mesmo. Deu mó dó. É, não, mas... Não, mas a Xun já tava eliminada, né, mano? Não sei, tipo... Essa partida foi só show match mesmo. Ele já não tinha mais chance de... Mas é... Mas é zero. Valeu leque agora, ó, galera. Vamos continuar jogando, né? Vamos, vamos. Vamos continuar aqui pra brincar. Lógico, lógico. Nove horas é a partida contra o time do A5. Sem barra zero, cara. Nesse vai dar... Vai sair fogo. Eu fiz zero também, mano. Ah, eu fui carregado de novo. Vai tomar no cu. Não, eu sou tão bem que eu matei em menos que todo mundo. Fiquei em primeiro. Vocês tão mentira, mano? Ah, eu dei, isso aí. Não, tomando.